Vamos voltar a sonhar Como que um dia deixamos pra lá Juntar as estrelas E o caminho para o céu encontrar Estamos numa nova fase Vamos enfrentar os deuses Intenso, forte, dinâmico, vamos lá Sem pânico a derrota também ensina Não temos limites e não há Arrependimentos para nos parar Heróico, nobre, dinâmico, vamos lá Inimigos derrubar Eu mal posso esperar Para incríveis histórias contar Chamamos de lágrimas Água que nos nossos olhos quer colar Diz que não me derrubar Para a chama no meu peito a incendiar Brilhando com toda força Deve ser a minha vida Esteja pronto pra batalha no sinal do calor A luta é intensa, o desafio é novo Darei tudo de mim, mesmo que não seja fácil Eu vou pra daqui Kamehameha Intenso, forte, dinâmico, vamos lá Sem pânico, a derrota também nos ensina Não temos limites e não há Arrependimentos para nos parar Heróico, nobre, dinâmico, vamos lá Inimigos derrubar, eu mal posso esperar Para incríveis histórias congar Super emoção vai me embolgar Super histórias, eu irei contar Super é o que eu quero me tornar